E olha só, atrasadas há mais de uma década as obras do Museu da Imagem do Som em Copacabana, na zona sul da cidade, podem ficar ainda mais caras. Enquanto isso, os moradores acompanham o ritmo lento desses trabalhos. O canteiro de obras já faz parte da paisagem de um dos principais cartões postais do país há mais de uma década. E para quem está acostumado a passar pela orla de Copacabana, a sensação é de que o fim dos trabalhos está longe do fim. Moradores contam que o ritmo é lento e poucos funcionários ficam no local. Tem sido a passos lentos, né? Muito devagar, praticamente quase parando. Nos últimos dias, algumas pessoas têm trabalhado aí no museu, mas assim, a obra está muito devagar, está muito devagar mesmo. Quando as obras começaram em 2010, a previsão de abertura era 2012, o que não aconteceu. A promessa era inaugurar um centro cultural com restaurante panorâmico, cinema ao ar livre, seis áreas de exposição e auditório multiuso. Em agosto do ano passado, o governo do Rio anunciou que 80% da obra já estava concluída e que o museu seria aberto ao público em janeiro desse ano. Além de não terminarem, as obras ficam cada vez mais caras. A MP Engenharia e Serviços, responsável pela conclusão dos revestimentos e instalações do museu, deve receber mais 3 milhões de reais, além dos 24 milhões previstos inicialmente. O valor representa um aumento de 12%. Em um documento enviado ao governo do Rio, a empresa afirma que a presença de materiais de terceiros atrasou os serviços. Os profissionais também encontraram água empossada no subsolo, que pode ter sido provocada por infiltração a partir de lençóis freáticos. Em um dos terraços, aparelhos de ar-condicionado foram instalados antes da colocação dos revestimentos. Outro espaço também foi encontrado trancado e somente outra empresa tinha chave para abrir. O governador Cláudio Castro prometeu terminar a construção da nova sede do museu até o fim do ano. Mas a Secretaria de Infraestrutura e Cidades já admite que as obras podem continuar em 2024, devido à necessidade de contratações adicionais.